Música A instalação da Praça de Pedágio na BR-040 na divisa entre Sete Lagoas e Capimbranco será tema de uma reunião a partir das 10 da manhã nesta terça-feira na Câmara Municipal com os deputados Douglas Melo e Carlos Pimenta. O objetivo é discutir com a comunidade quais os impactos dessa cobrança do pedágio para a economia de Sete Lagoas. E a TV Câmara transmite tudo ao vivo, então você pode acompanhar nesta terça-feira a partir das 10 da manhã. TV Câmara, trabalho pela transparência. Música Música